Quando pensamos numa sala de estar, sala de jantar, uma sala de TV, rolam muitas dúvidas, não é verdade? São dúvidas de layout, dúvidas de iluminação, do piso que vai utilizar, dúvidas nos elementos básicos, né, desses ambientes, como um sofá, um rack, painel de TV, poltrona, mesa de jantar, enfim. E quando o negócio começa a complicar, as pessoas recorrem à seguinte pergunta. Ralf, o que você faria se fosse a sua casa? E aí, você quer saber? Eu? Eu não, mas se você quiser falar aí, você vai falar, eu vou escutar aqui por educação só. Sim, então vamos aqui pra parte 2 daquele vídeo, ó, 5 coisas que eu não faria de jeito nenhum aí na minha sala de estar, sala de jantar, sala de TV, e 5 coisas que eu adoro, que eu utilizaria com certeza se eu tivesse construindo ou reformando agora. Vem comigo que eu te conto. Fala pessoal, tudo bom? Ó, se você tiver com dificuldade aí pra pensar numa obra, ou já tá numa obra e tá passando por perrengue, se você quiser ter a minha ajuda, o meu curso Arquitetando o Seu Sonho pode te ajudar, tá bom? Lá eu ensino pessoas leigas a fazerem suas obras aí, acompanharem suas obras do jeito certo. Se você quiser dar uma olhadinha, o link tá aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá pessoal, ter uma sala chique, uma sala bonita pra chuchu aí é uma coisa que todo mundo gosta, né? Só que tem tanta informação na internet, tanta coisa que a gente vê, né, no dia a dia, que a gente acaba ficando meio perdido mesmo com tantas opções. Seja ali o tipo de painel pra TV, a parede atrás de sofá, se usa tapete, se não usa tapete. Cada hora também tem uma tendência de decoração, um negócio novo. Pois é, não sei por que vocês ficam inventando essas coisas aí, rapaz, só pra confundir o sujeito. Tô inventando nada não, rapaz, tô te passando os macetes aqui pra você usar na sua casa. Só deixando claro, né pessoal, que você não precisa fazer uma coisa só porque eu acho legal, ou deixar de fazer só porque eu não gosto, aí vai das suas preferências. Pega as informações aqui e vê o que faz sentido ou não pra sua casa, tá legal? Eu não, vou fazer o que você tá falando aí, eu sou besta, se ficar ruim que depois eu boto culpa em você. Ah é, né? Tá bom. Mas antes, por favor, se vocês puderem deixar aquele like, aquele joinha, eu agradeço de coração. Ajuda muito aqui o nosso trabalho, faz esse vídeo chegar pra mais gente no YouTube. E se você também puder se inscrever no canal, eu te agradeço muito, tá? Então, obrigado de coração você que tá se inscrevendo aí agora e você que já é inscrito e inscrito aqui no canal. Vamos começar falando então das 5 coisas que eu detesto, assim, coisas que eu não gosto mesmo pra fazer numa sala. No item número 1, que eu não gosto aqui pra uma sala, tem a ver com sofá. Ué? Aí vai sentar onde? No chão, menino? Não, rapaz. O problema não é o sofá, são alguns itens ligados ao sofá. Deixa eu explicar, pô. Não fica me interrompendo, não. Ah, você fala direito então aí, eu, hein? A primeira coisa que eu não gosto muito, pessoal, é onde o sofá vai ficar. Por exemplo, atrás de uma janela. Isso não é um problema, não tá errado, nada disso não, tá? Só que o que a gente tem ali na janela? Nós temos a cortina. E aí o seu sofá precisa ficar afastado ali de 15 a 20 centímetros da parede. E nós sabemos que uma cortina, pra ficar bonita mesmo, ela tem que vir lá de cima e chegar quase encostando ali no seu chão, não é verdade? Agora você imagina aquela cortina, aquele tecido atrás do seu sofá ali o tempo todo. Vai pegar uma poeirada que, meu pai do céu! Olha só, fiquei preocupado aqui agora, eu não tava pensando nisso. Tá vendo só? Os vídeos estão aqui pra te alertar. Fora que você precisa ter ali um bom blackout, tá, gente? Porque se ficar passando alguma iluminação ou alguma coisa ali, enquanto você estiver vendo a televisão, pode ficar refletindo na TV, né? E até atrapalhando a sua experiência ali na hora de prestar atenção. Imagina, aquele brilhinho ali da janela pegando no canto da televisão. Fora que também você acaba perdendo, né? Uma parede de destaque muito bacana e imponente ali pra sua sala. A menos que você coloque, por exemplo, essa cortina na parede toda de fora a fora. E ela ganha um destaque muito bacana. Mas se não for assim, você acaba perdendo realmente uma parede de destaque muito importante pra uma sala que é a parede atrás do sofá. Já vou falar mais dessa parede daqui a pouquinho no vídeo aí, hein? Eu também não gosto muito quando esse sofá não tá encostado em parede nenhuma ali. Tá meio solto dentro do ambiente e você não coloca nada ali atrás dele. Fica só aparecendo o fundo do sofá. Isso aí não é muito bonito, mas é fácil de resolver. É só colocar um aparador ali que fica bem legal. Pode até mesmo servir de apoio pra sua mesa de jantar ou pra uma outra sala que você tem ali do lado, enfim. Outra coisa que eu não gosto muito em sofá são esses modelos que têm muitas costuras, muitos detalhes, sabe? E ó, eu não tenho nada contra o sofá retrato não, hein? Nem eu, mas o povo fica esculachando o meu sofazinho trambolhudo e tudo quanto é vídeo na internet aí. Bem, aí você fala com os outros, tá? Eu realmente não tenho nada contra o sofá retrato não. Eu só não curto muito esses modelos que têm muitas costuras, mas você tem muitos modelos mais lisos, mais discretos, que são muito bonitos. Eu também não utilizaria sofás que tivessem cores muito chamativas. Eu sei que tá na moda colocar aí sofá colorido, verde, azul, rosa, mostarda, mas eu prefiro cores mais neutras mesmo. Um cinza clarinho, um bege clarinho com uma cor de linho e o formato dele também. Eu prefiro modelos mais retinhos. Acho eles mais atemporais do que esses modelos mais arredondados. Enfim, tem muita coisa de sofá que a gente tem que prestar atenção. Se você quiser aprender a escolher o seu sofá do jeito certo, tem um vídeo aqui no canal bem completinho sobre sofá. Vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição, tá bom? Só toma sempre muito cuidado com a circulação, tá? Importante ter pelo menos 60 centímetros ali na frente do seu sofá. E a prioridade sempre tem que ser o sofá, tá bom, gente? Se não tiver espaço ali, por exemplo, pra uma poltrona ou alguma coisa assim, uma mesa de centro, não tem problema você ficar sem. Outra coisa que eu não curto muito são aqueles conjuntinhos de sofá. Eu prefiro que tenha o sofá mesmo e as poltronas ali do lado. Mas aí vai muito do gosto de cada um. Segundo item que eu não faria na minha sala aqui é quando você tem muitos tons de madeira que você pode gerar um conflito pelas texturas de madeira. Tá aí, eu não gosto de conflito, Ralf. Ainda bem que eu sou uma pessoa calma. Difícil é conseguir me estressar. É o que que você falou? Ah, eu vou ter que repetir tudo agora, gente. Ai, que enjoo. Eita, ainda bem que você é uma pessoa calma, né? Geralmente, pessoal, a sala é um local que tem muitas texturas. E isso não é uma coisa ruim não, tá? Você pode ter ali a textura de um painel, você pode ter textura dos revestimentos, numa pedra, um ripado, papel de parede, um tapete mesmo, um estofado que você utilizou. A própria textura da cortina que nós estávamos falando agora, de um tecido ali, traz muita elegância. E isso deixa a sua sala muito chique. Essas misturas de textura, pessoal, é o que inclusive deixa uma casa bastante luxuosa, sabia? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha, o link tá aqui em cima no card, tá aqui embaixo na descrição, e nem precisa gastar muito dinheiro pra conseguir essas coisas. O que eu acho que você tem que tomar muito cuidado é com as misturas de textura das madeiras, que afinal de contas você tem um monte de pé, de mesa ali, de cadeira, de outros móveis. Pode ter o seu piso, pode ter um painel, pode ter a marcenaria. E determinadas misturas eu não curto tanto, né? Como, por exemplo, você botar uma madeira com uma tonalidade mais quente, junto com uma madeira com uma tonalidade mais fria, madeiras, por exemplo, que tem muitos veios, nós, detalhes, assim, que já chamam muito mais atenção, é legal você colocar uma outra madeira que seja um pouco mais lisa pra equilibrar as coisas. Ou então uma madeira muito escura, com uma madeira muito avermelhada. Isso pode até mesmo dar uma envelhecida na sua casa. Então ter esse equilíbrio aí dos tons, inclusive das texturas de madeira, é uma coisa essencial. Por isso que eu aconselho que você tenha, pelo menos ali, só uns três tons de madeira na sua sala. Você pode ter um tom ali no seu piso, que ocupa mais espaço, né? Pode ser, inclusive, o tom predominante aí em relação a essas madeiras. Pode ter um outro tom de madeira pros móveis soltos, e pode ter um outro tom de madeira pra sua marcenaria. Que aí o ideal é que tudo que tiver marcenaria ali tenha a mesma cor. E aí você pode mantê-las todas na mesma atmosfera. Vamos dizer assim, todas ali com um tom mais quente, e que seja um tom médio. Só que você vai alternando um pouquinho. Uma mais clara que é a outra, outra um pouquinho mais escura. E você traz uma harmonia muito bonita, fica muito elegante. E tome cuidado com esses outros elementos que também tem uma textura, perto dessas madeiras que também tem textura. Por exemplo, você colocou uma madeira ali que tem muitos veios. Cuidado pra você não botar ali um marmorizado que também tenha veios muito ressaltados. Nesse caso, escolhe um ou outro, né? Você pode ter essa madeira mais lisa, e esse marmorizado mais chamativo, ou esse marmorizado mais singelo, e essa madeira mais chamativa, ou lisa também. Enfim, é equilibrar as coisas. Terceiro item que eu não faria na minha sala aqui, tem a ver com a sala de jantar. Eu não utilizaria um tapete embaixo da mesa de jantar. Olha, isso aí pra mim não é legal não. Primeiro que pode cair alguma comida ali, né pessoal? Pode sujar o seu tapete, e dependendo do tipo de tecido, se é um tecido natural, dependendo da cor, e dependendo do que cai ali, além de sujar, vai manchar, é um negócio muito desagradável, né? Misericredo, até a palpitaçãozinha, que só de pensar nisso. Pois é, fora que também a sua cadeira, ela pode agarrar no seu tapete ali, na hora que você for sair, vai que você cai pra trás. Olha só, um novo medo desbloqueado na minha vida, eu não tava nem pensando nisso, ó, obrigado, viu? Ué, mas é bom você pensar nessas coisas assim, ué. Honestamente, eu não curto muito não, tá gente? E tem outros fatores, né gente? Se você tiver um tapete ali, muito perto do outro tapete da sala de estar, não fica tão legal, ou quando esse tapete tá no meio de uma circulação, pode ser meio complicado, pode ser até perigoso, né, pra você escorregar no dia a dia. Eu particularmente prefiro deixar esse tapete mais pra sala de estar mesmo, acompanhando ali o seu sofá, passando ali de 15 a 20 centímetros pra cada lado. Mas se por algum motivo não for viável ter o tapete na sua casa aí, pessoal, porque ele tá numa posição ruim, aonde vai abrir uma porta e tá batendo no tapete, ou até mesmo o espaço que você tem não é compatível, você tem aí idosos, cadeirantes aí que moram na sua casa, e pra quem tem pets também, né pessoal, pode sair muito pelo ali, ficar agarrando no seu tapete, não é um negócio muito legal. Imagine só, eu todo dia tenho que limpar essa birosca lá, ó gente, tem condição não, hein, dá pra ficar sem esse troço na casa não? Pode sim, meu jovem, sem problema nenhum, pode ficar sem o tapete, tá? Se você tiver um piso bonito, então aí que tá tudo certo. Avalia todos esses itens que eu te falei aqui, e pensa três vezes se você vai utilizar o tapete ou não. É um elemento muito bonito, deixa a casa realmente muito elegante, mas pode ser que pra sua rotina realmente não faça sentido. Quarto item aqui que eu não faria na ameaçar, mas de jeito nenhum, é ter fios aparentes ali perto da televisão. Isso aqui geralmente acontece quando as pessoas não se planejam muito bem, né? E aí vão querendo, botando um equipamento aqui e ali, que não foram previstos lá, e acaba ficando um fiozinho aparecendo. Isso realmente não é legal, pessoal, dá uma sensação de desordem, que a sua casa ficou meio bagunçada. Ih, meu filho, aqui em casa é a bagunça que tem a casa, você tá por fora. Ah, não pode, jovem gafanhoto, senão a sua sala vai acabar ficando feia. Como ouço eu falar assim na minha sala, rapaz? Calma, vamos por partes aqui, o que você pode fazer pra resolver? Uma coisa que depende de um pouquinho de obra, mas que resolve, é você botar um tubozinho de PVC ali passando pela sua parede, porque ela tem uma vitola maior, né? E você consegue passar muitos fios ali pra chegar até o seu rack sem aparecer nada. Outra coisa que você pode fazer é o seu rack ficar um pouquinho mais solto, porque se ele ficar muito justinho na sua parede ali, você não consegue passar os fios lá atrás. Deixa só o fundo mais recuado ali que funciona. Ou até mesmo, você pode fazer uma contra-parede ali de gesso acartonado, e aí você consegue passar bastante fio ali, deixa pelo menos uns 5 centímetros. Também temos a eletrofita, mas nesse caso aí você só vai passar a energia elétrica, não tem como passar os fios. Se você tiver algum aparelho de TV ali, por exemplo, que está só na internet, aí não vai ser problema nenhum pra você. Também é possível fixar algumas coisas atrás da televisão, tá, gente? Dependendo aí de como você está utilizando, se você deixou algum nicho, alguma coisa assim. Ou então fazer um painel. Nesse caso aí você vai gastar um pouquinho mais, mas se ele estiver indo até o seu rack ali, você consegue passar toda a fiação ali sem problema nenhum. Ou ainda você pode fazer esse painel aí até com gesso acartonado, se você preferir. Ou ainda colocar ali um MDF cru, e depois fazer uma pintura, se você achar interessante. Dá também pra descer ali na sua televisão com uma canaletazinha que você pinta da cor da parede, que fica um pouco mais discreto. Outra opção é você fazer um painelzinho descendo só numa lateral ali da sua TV, que aí você não tem que fazer a parede toda, e também gasta menos. Quinto item aí que eu detesto, que eu faria na minha sala de jeito nenhum, é colocar o ar-condicionado ali em cima da janela. Pessoal, a gente sabe que a cortina, ela tem um papel muito importante assim, numa decoração, certo? Então o legal da cortina, como eu falei, é ir ali próximo do chão, né? Até o mais próximo possível do seu teto. Não necessariamente precisa estar no teto, embutido, nem nada disso. Dá pra ter varão ali, só que quando ela tá só um pouquinho acima da sua janela ali, ou de uma porta, não fica lá muito bonito. E quando nós colocamos um ar-condicionado em cima da janela, nos obriga a ter esse varão ali na parte de baixo. O ideal mesmo é você levar essa evaporadora pra outra parede. Pode ficar ali em cima da sua sofá, pode ficar em cima ali do painel da TV. Bem capaz, aí um negócio desse fica entupido, fica pingando na minha cabeça, como é que faz? Aí, meu jovem, não precisa necessariamente estar alinhado ali no seu sofá, nem ali, por exemplo, em cima do seu painel. Ela pode estar deslocada mais um pouquinho ali pro lado. E, obviamente, fazer as manutenções direitinho pra não ter esse risco de ficar entupindo. Pode até mesmo levar pra outra parede, a parede da sala de jantar também que funciona. Agora, se não tem outro jeito, você tem que deixar essa evaporadora ali, a sua parede é estrutural, não tem como você mudar muita coisa. Uma coisa que você pode fazer é colocar meio que um cortineiro de gesso ali na frente. Que aí você consegue descer com ele um pouco mais, esconder ali com trilhos essa cortina, né? E a evaporadora fica instalada em cima desse painel. Não é a solução que eu acho a mais bonita, mais interessante, mas ameniza bastante. E aí, jovem gafanhoto, quais as informações do vídeo até agora? Tá tudo bem? Olha, tô com raiva de você? Sim. Vou sair do vídeo? Não. Porque você paga o meu salário e não tem outra coisa que eu posso fazer. Tem que ficar aqui. Que isso, rapaz? Não fala isso não. Agora, calma que eu vou alegrar a sua vida que eu vou começar a falar das coisas boas, olha só. Vamos começar falando dos 5 itens aqui que com certeza eu faria na minha sala porque eu acho muito legal. Primeiro item aqui, ó. Mesa de jantar. Eu, particularmente, gosto mais de utilizar uma mesa de jantar retangular. Eu gosto desse tipo de mesa porque dá pra você encostar na parede ali, por exemplo, e ganhar um pouco mais de circulação. Principalmente numa sala pequena. Isso aí pode ser muito bom. Claro que você perde um assento, né? Aí você tem que avaliar direitinho se esse assento perdido não vai comprometer muito aí, né? O dia a dia na sua casa e com as pessoas que vão utilizar essa mesa. Uma mesa, por exemplo, redonda ou quadrada elas podem até ser menores. Só que você precisa ter mais circulação ali em volta que geralmente nós deixamos 90 centímetros da mesa até uma parede ou alguma coisa. Outra coisa que eu acho legal pra uma mesa de jantar e aí pode ser tanto uma mesa retangular como também um modelo oval. É você utilizar um canto alemão. Ele até mesmo dá pra fazer um L ali que você consegue até ganhar mais assentos e ocupa menos espaço, né? Que você tem uma largura ali que não precisa ter aquela largura toda atrás dessa cadeira ou desse assento. É uma forma de você otimizar espaços menores também. É, só que pra quem tá lá no meio sentado pra sair, todo mundo tem que levantar, né? É muito prático isso daí, ó. Palmas pra você. Rapaz, eu sempre falo as coisas aqui pra vocês. Tem que fazer aquilo que se encaixa na rotina da sua família. Se a sua família é muito grande e muita gente vai usar aquela mesa ao mesmo tempo pode ser que não funcione pra você. É só uma opção aqui das coisas que eu gosto, rapaz, calma. Não pede, vou ficar calmo não que você já falou um monte de coisa que tem na minha casa aqui e eu já fiquei estressado, ó. Tem um vídeo aqui sobre canto alemão no canal com todas as medidas que se você quiser colocar na sua casa eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Eu acho até legal quando encosta na parede ou alguma coisa assim também que a gente coloca um espelhão ali que fica bem bacana, né? Dá uma ampliada no espaço faz o ambiente ficar mais iluminado. Segunda coisa que eu faria com certeza aí na minha sala é destacar a parede atrás do seu sofá. Lembra que eu falei que eu não sou muito fã, né? De botar uma janela ali atrás do sofá? Por quê? Porque eu acho que essa parede realmente ela tem muita relevância para a decoração de uma sala. Porque o sofá, pessoal ele é um elemento grande que chama muita atenção mesmo que você não coloque nenhuma cor chamativa nem nada o sofá já é protagonista de uma sala. Então essa parede atrás dele já chama um pouco mais de atenção mesmo. Então destacá-la eu acho muito interessante e nem precisa ser coisa muito mirabolante não. Você pode colocar ali um boazerri pode colocar um quadro pode fazer só uma pintura diferente se você achar bacana ou se você preferir dá para botar revestimentos dá para botar pedra uma marcenaria um tijolinho papel de parede textura de um cimento queimado alguma coisa assim eu até já fiz um vídeo com 18 itens que você pode utilizar na parede atrás do seu sofá. Se você quiser dar uma olhadinha o vídeo está aqui em cima no card está aqui embaixo na descrição. Terceiro item que eu faria na minha sala tem a ver com um painel de TV antigamente era bem comum você ter aqueles hacks para sala assim bem robustos com muita coisa ali com vários compartimentos com vários locais ali para bebidas gaveta local para botar DVD local para botar um som e com o tempo isso meio que foi mudando foram surgindo painéis de TV alguns com mais volumes mais iluminação e tudo mais hoje em dia isso está até muito mais discreto é até comum você encontrar uma sala onde você nem painel de TV você tem você tem um rack ali você tem uma prateleirinha e já está muito legal mas eu acho legal também tanto sem o painel como também com um painel um pouco mais discreto ou até mesmo se você não quiser colocar o painel você pode revestir essa parede também pode colocar ali um tijolinho pode colocar uma madeira uma textura de um cimento queimado enfim só não curto muito você botar espelhos né pessoal porque às vezes você está ali no sofá assistindo alguma coisa e fica se vendo isso pode ficar um pouco desconfortável e você perde a atenção daquilo que você está vendo na TV mas depois você me conta nos comentários você é do time aí que prefere colocar um painel de TV ou deixar sem o painel de TV como está mais na tendência hoje em dia aí me fala depois nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês quarto item que eu com certeza faria na minha sala aqui é a integração e aqui eu acho muito interessante isso pessoal seja uma integração aí com uma cozinha né uma cozinha americana ou integração com uma varanda nesses casos uma coisa que com certeza eu faria é utilizar o mesmo piso e aí no caso da varanda é interessante que você nivele esses dois pisos tá pra você colocar uma coisa só se for colocar ali por exemplo algum piso como um vinil com um piso laminado que tenha risco de molhar assim é interessante que essa varanda seja fechada e coloca ali uma varanda em vidro assada né com uma cortina de vidro pra você não ter problemas e aí você pode colocar por exemplo uma cortina numa tela solar ali pra proteger também do sol nessas integrações pessoal é importante você gerar uma conexão com a paleta de cores que você tá utilizando com a marcenaria que você tá usando por exemplo você vai colocar essa mesma cor de marcenaria lá na sua varanda que você tem na sala ou até mesmo se você quiser botar uma cozinha toda branca você não quer botar madeira ali mas você tá colocando um tom de madeira no rack ou no painel da sua TV pega esse mesmo tom e coloca nem que seja num nichozinho ali ó pra um local onde você vai botar temperos que aí você já cria essa conexão entre os dois espaços essa conexão também precisa estar presente na iluminação que você faz por exemplo não fica legal você botar uma luz branca na cozinha e uma luz amarela na sua sala ou você coloca toda ali por exemplo numa iluminação mais neutra com 4000 kelvins ou você faz uma transição de uma iluminação neutra pra uma luz amarela ou de uma luz neutra pra uma luz branca o ruim é só quando você pega os extremos ali o amarelo e o branco e tem essa transição ok? quinto item aqui que eu com certeza faria na minha sala e assim se você quiser que eu faça uma terceira parte aqui desse vídeo pessoal coloca aí nos comentários tá bom? já tem de outros ambientes aqui da casa também que eu já fiz esse vídeo é só você dar uma pesquisada aí que você vai achar sobre cozinha sobre banheiro enfim mas o quinto item que eu faria é a predominância dos acabamentos aí sendo no fosco seja na marcenaria seja no piso seja em vários outros detalhes ali isso realmente deixa a sua sala muito mais elegante ah eu que gosto de um brilhinho então não tem direito de ser feliz né? claro que tem rapaz eu tô falando primeiro das minhas preferências o vídeo aqui é sobre o meu gosto você pode gostar do seu mas se você quer botar um brilho e ainda assim manter a sua decoração um pouco mais atemporal o que você pode fazer? você deixa a base aí no fosco como eu tô te falando né? e você pode colocar alguma coisa brilhosa mais em objetos decorativos num vazinho pode colocar ali num tampo de mesa num vidro num espelho nos puxadores um detalhe ali por exemplo com algum perfil metálico na sua própria marcenaria num painel hoje em dia tá até na moda colocar uma mesa de centro espelhada aí se você gostar tá? ah mas você tem um monte de coisa brilhosa aí atrás eu sei que eu tô vendo mas aqui meu jovem você tem as plaquinhas do youtube aqui você tem o nosso prêmio do IBESH que nós conquistamos juntos e nós temos do outro lado aqui o seio com a armadura de sagitário o que que é isso? é aí eu sou obrigado realmente a concordar com você desculpa mas agora eu quero saber de vocês aí ó quais desses itens que eu falei aqui hoje no vídeo vocês concordam ou vocês discordam de mim? ou tem algum item que eu não falei aqui e que vocês não usariam de jeito nenhum aí na sala de vocês? ou que vocês usariam com certeza? coloca embaixo nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês tá bom? muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até o final se você puder por favor não esquece não tá? aquele joinha aquele like ajuda muito o nosso trabalho se você puder também se inscrever eu te agradeço de coração e quem quiser ter a minha ajuda aí em relação a sua obra seja uma construção ou uma reforma o meu curso arquitetando o seu sonho aqui o link tá aqui embaixo pra vocês tá legal? lembre-se sempre valorize o seu sonho contrate um arquiteto um grande abraço até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau tchau